Salve, salve, nação coral, sejam todos muito bem-vindos aqui, ó. Aqui é o canal do Ferrão, aqui é muito melhor. Pra aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenine, e eu vou dizer, um Vladimir, ó, arrepiado. Tô emocionado porque eu estou aqui dentro da Estação Cultural do Ferroviário Atlético Clube, sala de troféus, e eu digo pra vocês, viu, além dessas dezenas de troféus que aqui estão, entre os nove estaduais e vários outros títulos nossos, temos aqui, ó, duas Fares Lopes, uma taça do campeão dos campeões, e é óbvio, né, as duas mais importantes da nossa história, bicampeão brasileiro, isso aqui não é pra qualquer um. E é a partir daqui, da sala de troféus, que nós vamos levar até vocês notícias pro final de semana. A gente tem coisa boa chegando, e é óbvio, né, tudo isso pra vocês aqui agora, vamos lá, vinheta! Bom, meus amigos, vamos começar logo pela notícia mais recente, que deixou todo mundo muito animado pra esse momento do Ferroviário. A assinatura do contrato do Gabriel Martins, ele realmente renovou. Agora, a novidade pra nós não é, porque o Canal do Ferrão, há mais de um mês, já havia anunciado aqui que o Gabriel ficaria. Palavras do nosso executivo de futebol, Raul Santos. Foi dado numa live de primeira, e depois, numa entrevista exclusiva com o Raul, ele ratificou essa ficada do Gabriel. não foi anunciado antes, porque Gabriel ainda tinha contrato com o Ferroviário, contrato de empréstimo, esse contrato. Se encerrou no último dia 30, e no dia 1º foi assinado o contrato de permanece. A gente já explicou que Gabriel, né, ele vai ficar em definitivo com o Ferroviário, porém, os direitos econômicos dele vai ser dividido em 50% para o Ferroviário, e 50% para o investidor, porque o salário do Gabriel é um pouco mais alto, o Ferroviário não tinha como marcar tudo, enfim. Já foi tudo muito explicado aqui, e numa venda futura, o Ferroviário tem 50% dos direitos econômicos do Gabriel Martins, e ele já se pronunciou nas redes sociais, dizendo que veio pra ficar no lugar onde ele foi e onde ele é feliz. É isso aí, Gabriel. Se Deus quiser, mais um acesso lá no segundo semestre, porém, no começo do ano já tem, ó, muita pauleira lá, vem pré-Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, muita coisa e o Gabriel vai nos ajudar bastante ali, com o Ciel na frente, César Sampaio, Tarcísio, aí tem o Wesley, tem Douglas, bom, Geninho também que ficou, muita gente que ficou nessa espinha do sal, e outros tantos, né, que vieram pra reforçar, e no meio desses que vieram, a gente anunciou já aqui, desde a live de apresentação, a chegada do goleiro Gease, né, ele que é do Santa Cruz, e ele ficou um tempo aí, quando terminou o campeonato brasileiro, ele chegou a trabalhar no Torres, da divisão de acesso de Pernambuco, pra não ficar parado. Gease veio, já tá treinando aí, normalmente, a gente já apresentou ele, inclusive, aqui, né, tem também a chegada, além do Matheus Mega, né, que ele que é um zagueiro, também já foi anunciado aqui por nós, tem a chegada agora, mais recentemente também, do Vinícius Alves, ele que estava jogando pelo Sampaio Corrêa, já jogou por alguns times aqui, do estado do Ceará, ele agora tá com 24 anos, jogou a Série B, pelo Sampaio, e esperamos que venha e nos ajude também. Eu vou dar um toquezinho de elegância, pra aqueles que não lembram, né, no último sábado, fizemos a entrevista exclusiva com Raul Santos, onde ele abriu a caixa de Pandora, e contou toda a história, inclusive, essa do Gabriel, que nós teríamos alguns atletas vindos aí, é da Série B, aí, foi falado, por exemplo, do lateral esquerdo, aí nós temos, três opções, Vladimir, vai lá e assiste, tá bem legal, né, nós temos aí o Hernandes, sendo negociado, e mais duas peças, estavam esperando a resposta deles, e em poucas horas, a gente vai ter o retorno, porém, a gente tá gravando isso aqui, no sábado pela manhã, como a gente sempre faz aqui, e o Ferroviário, nesse momento, está jogando, um jogo treino, lá no, no CT do Fortaleza, lá do, do, Ribamabizeja, né, CT Ribamabizeja, o Fortaleza, sub-20, contra o Ferroviário, uma movimentação necessária, pra que Matheus Costa, possa enxergar, né, como é a movimentação, porque, esse primeiro momento, foi todo só físico, a rapaziada, lá do Fortaleza, já tá voando, pra Copinha, e nós aqui, né, muito trabalho físico, pra esse começo de temporada, então, nós teremos, no próximo final de semana, um jogo treino, já, contra a equipe do Ceará Sporting, e assim, a gente vai crescendo, cada vez mais, esperando a dia, da estrela, contra a equipe do Asa, dia 7 de janeiro, e nós estaremos juntos, tá, lembrando que no dia 10 de janeiro, há poucos dias daqui, nós teremos aqui, um jogo, um jogo beneficente, do amigo Ciel, é, amigos do 9-9, estarão aqui, e você, vai, pagar o seu ingresso, com alimento, não perecível, venha, ajude, pra que o Ciel possa, ajudar, outras pessoas, bem legal, 15 horas, dia 10, aqui, na Barra do Ceará, e, nós teremos, no dia 16, um outro jogo, também, muito importante, é, jogar, é, jornada dupla, né, na parte da tarde, nós vamos ter, um jogo, entre os campeões, estaduais, de 1994, contra 1995, um jogo imperdível, pra aqueles que gostam, é, de lembrar da história, temos aí, atletas, a Cássio Batistinha, Nasa, enfim, muitos, Reginaldo, né, até o Lima, né, se propôs a vir, lá da Itália, pra cá, então vai ser bem bacana, a gente não pode perder, 15 e 30, esse primeiro momento, do sábado, dia 16, é, aqui, na Vila Olímpica, no Zicabral, então, paga um quilo de alimento, pra entrar, vai ser uma festa, bem bacana, e na noite, a partir das 19 horas, nós teremos, a grande festa, lá, no, na churrascaria Nativas, onde, ali na Avenida Dom Luiz, onde você, também, né, pode aderir, a um jantar, através do Simpla, né, simpla.com.br, você compra o seu ingresso, só se torcedor, tem desconto, vai ter, é, a presença, nós teremos a presença, dos atletas, comissão técnica, e, enfim, algumas surpresas, também acontecerão, e o Canal do Ferrão, lógico, estará lá, dando cobertura, em todos esses eventos, você não vai perder nada, porém, seria importante, que você pudesse, estar lá junto conosco, tá certo? Então, meus irmãos, a gente não sabe ainda, o resultado do jogo, do Sub-20 do Fortaleza, porque nós estamos gravando, de manhã cedo, mas, a gente vai voltar, já com esse resultado, preparando a live, das segundas, enfim, aqui no Canal do Ferrão, vocês não perdem, absolutamente, nada, tá bom? Nesse momento, nada mais acrescentar, é só agradecer, sua audiência, sua paciência, e aí, há de concordar, que eu estou muito bem, acompanhado, não é não? Valeu, rapaziada! Saudações corais, valeu, valeu!